Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô de volta aqui com o paciente do vídeo do Eu, mas teve um final feliz. Foi postado o ano passado, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, ele me procurou de novo, porque a unha dele chegou num ponto aqui, ó, do crescimento máximo, que quando nós cortamos a unha dele, a largura total tava lá embaixo. Então, agora a largura total tá aqui em cima, e essa pele irritou só pelo fato da unha estar ali. Então, aqui essa lateral tá normal, o outro dedo, o dedo esquerdo também, eu vou mostrar pra vocês. Este dedo aqui também já teve um bom crescimento, ainda não teve o crescimento completo, mas tá muito bem, ele não sente dor. Ela tá vindo, ó, vai tomar o caminho dela. Aqui também a pele deu uma cedida, nós vamos ficar sem órtese, não tem porquê, agora tá a curvatura normal da unha dele, não tem porquê a gente abrir mais, até porque ela não se mantém tão aberta assim. Depois, uma vez que a órtese cai, que a gente retira ela, tende a voltar um pouquinho a curvatura da unha pra baixo, mas como a pele já tá super cicatrizada, fica a curvatura normal, que é a curvatura da unha dele que tem que ser. Mas já nesse caso, o dedo dele é um pouco girado pro lado, meu lado esquerdo, né? E encosta demais aqui, ficou muito tempo sem unha aqui, né? Quando a unha veio, já encostou e irritou a pele. Não chega a ter granuloma e nenhuma inflamação muito acentuada. Mas, mesmo assim, eu vou precisar afastar essa unha dessa pele pra gente ter a cicatrização. E eu vou colocar uma fibra nessa unha, porque eu não quero arregaçar ela demais, sabe? Com a metálica. Então, eu vou afastar aqui pra gente ter a cicatrização. Vamos colocar a fibra e praticamente em uma vez já vai ser resolvido esse problema aqui. Ela ainda tem bastante onicólise, essa unha. Onicólise é um descolamento da unha devido ao corte incorreto. Ele cortava a unha aqui, né? Então, a pele tá bem desacostumada com a unha mesmo. E também, o paciente tem 14 anos. É 14, né? A pele ainda não tá muito madura. Ah, e ainda tinha uma pontinha lá, ó. Só pra piorar. Isso pode ter sido gatilho mesmo pra irritação da lateral do dedo. Como essa pele é mais avantajada, né? E mais sensível pelo fato de que tinha granuloma, né? O mínimo que tem de saliência na unha já estoura. Mas eu fico feliz que o paciente me procurou antes, né? Antes de dar um problema mais sério. E também que tu não tá cortando, né? Isso é uma vitória. Olha aí, a ponta tá bem pra fora. Aqui tu não sente dor, né? Não se enganem, gente. Às vezes a aparência engana demais, tá? Mas aqui, ó. Essa ponta tá totalmente pra fora. E essa lateral não vai mais incomodar ele. Enquanto ela estiver pra fora, não incomoda mais. Só tem esse problema aqui de trincar, ó. Que a pele dele é muito avantajada. É só porque o dedinho é girado, ele encosta mais essa ponta aqui no chão na hora de caminhar. Mas ela vai super acostumar essa pele. Dói? Super tranquilo. Melhor? Só tem que limpar aqui. O paciente é um nenêzinho aqui atrás. Luciene que tá atendendo esse. Às vezes os nenêzinho nossos com a unha encravada. Mas ele aconteceu nisso? É mesmo? Ele nasceu com as unhas encravadas? Como tu procedeu? Eu fui... Eu levei na manicure e ela ia cortando só o mínimo que dava ali pra tirar o pulo, sabe? Aham. Porque ele... Eu não sei se chegava a encravar, na verdade, ou ficava na pele e já... Irritável. E aí ela foi cortando, limpando, até que veio. Uhum. Eu pretendo botar aqui. E uma fibra 0,22. Vou colocar aqui. Aí depois eu volto. Vou mostrar o resultado pra vocês. E aí, eu vou mostrar o resultado. Vamos fazer um cluster aqui. Certo, pessoal, eu coloquei aqui a fibra 020 na unha dele, só pra dar uma leve aberturinha, não quero abrir demais. Praticamente vai ser um procedimento só, não vai precisar, ui, que barulho, ele não vai precisar revisão, nada, tá? Então, assim, ó, gente, olha como é interessante procurar antes de dar um problema mais grave, né? Antes de ter uma inflamação grau 3. Ele veio, a gente fez o procedimento, colocou uma fibra, ele vai embora praticamente sem dor, sem lesão, né? Então, não se esqueçam, gente, de compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês conhecem, tá? Porque é muito importante as pessoas verem o quanto mais cedo a gente tratar o problema, né? Cuidado dessa questão das inflamações, do que ficar esperando resolver em casa, né? Que não tem saída, né? Em casa a gente nunca consegue cortar do jeito que a gente realmente precisa ser feito, certo, pessoal? Então, deixem aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tratamento, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal se tu não é inscrito e deixa o like no vídeo pra mim saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, né? Que eu fiz parte 2 aqui do meu paciente, que já é praticamente a continuação do primeiro vídeo, né? Que a unha continua crescendo, o paciente continua caminhando, então tudo continua em movimento, né? Então, eu até sugeri aqui pra que ele usasse esse protetor aqui, ó. Eu tenho um protetor aqui, esse protetor interdigital. Na realidade, ele é dessa marca, eu gosto bastante dessa marca, ó. Tem à venda lá no site, quer dizer, eu acho que tem no site, é. Vou botar o site aqui pra vocês. No caso dele, eu tenho que usar o P, é esse gelzinho. Aqui fala corretivo para joanete, mas esse tipo de protetor, ele nunca corrige joanete, tá, pessoal? Não adianta, não adianta se iludir. Eu uso isso aqui mesmo pra, aqui no caso dele, como o dedinho dele é girado, que eu já falei pra vocês, pra ele colocar aqui, ó. Olha que interessante. Ele vai poder usar qualquer calçado, qualquer tênis, ó, mais justo, que não vai encostar ali naquela pele. Interessante, né? Claro que esse material, ele é um silicone, então quando a gente usa calçado fechado, ele vai ficar meio gosmento, assim, sabe? Aí tu lava com água e sabão, no final do dia, passa um talco, seca bem com a toalha, passa um talco, ele fica novinho de novo. Tá? Ele vai diminuir um pouquinho o tamanho com o uso, tá? Mas eu sugiro que tu use, assim, agora, principalmente agora no verão, que é calor, porque o calor, ele aumenta a temperatura da pele e facilita, assim, inflamaçõezinhas, né? Então, como esse lateral é muito sensível, eu sugiro que tu, sempre que tu usar o tênis, coloque isso daqui. Agora, nessa primeira semana, tu vai sentir, assim, meio, parece uma meia embolada, assim, sabe? Uma coisa meio ruim. Mas, ele é super confortável, né? Então, ele, a gente precisa focar mais, é, nessa lateral distante desse dedo aqui, tá bom? Gente, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, certo? Por hoje é isso. Valeu! Tchau!